Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Bom galera, voltando aqui com vocês em Metal Gear Solid V. E olha só quem tá ali, a Quiet Wolf, com a roupa da Sniper Wolf, né cara? E do jeito que ela tava ali quando, né, quase eu arrancar os cabelos aqui pra enfrentar ela, né cara? No último, penúltimo vídeo eu acho. Nossa velho, aí ela ganhou essa skin aí, panzipá, né? Bom, vamos lá então cara, a próxima missão aqui... Eita! Que isso moça? Bom, enfim, para de me distrair aí, porcaria. Próxima missão aqui cara, essa missão é aquela que aparece os caveiros no aeroporto, né velho? Sem ser aquela do caminhão. E vai ser tenso hein velho, vamos lá, acho que... Vixi, quero nem ver cara. Não sei se vai ser mais difícil do que a missão que fizemos contra a Quiet, né? Mas vamos lá, eu vou testar aqui cara, contra eles, a nossa Sniper ferradona. Porque, né, vocês tão ligado que ela... Se bem que contra a Quiet, né? Bom, a Quiet, vamos deixar pra lá, né? Ah não, tá com a mira esquisita aí. Desculpou a que eu fiz, com a mira que eu fiz. Se bem que eles vão estar próximos, né? Acho que é até bom deixar essa aí mesmo, vai. E, bom, o resto aqui cara... Eu não tenho nada aqui que possa ajudar muito não. E... Deixa eu ver... Não tem nada também. É, vamos deixar assim mesmo aí. Acho que eu só vou trocar... A roupa, né? Colocar aqui a de batalha. Lembrando que eu não vou colocar a de parasita, porque automaticamente já diminui pro ar, né? Não que eu vá fazer essa aqui, mas, né? Vai saber. Ultimamente tenho feito, né? Então vamos lá cara, e a Quiet aí pra ajudar, né cara? Um pouquinho. Vamos lá então. Quiet Wolf. É de dia. Quero ver bem a cara desse espanaca. Fique em frente! É eles. Né? Né? Não. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Quanto tá tirando né, não preciso da ordem para ela tirar né, que eu acho que ela sacou o tamanho do problema aqui né, ó as ideias velho, como que eu caí? Rápido, 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 ai 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 Rápido, 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 rápido Ai, eu fui Outros equipamentos foram desentendidos. Não foram desentendidos. Outros equipamentos foram desentendidos. Não foram desentendidos. Esses caras aqui dentro são espertos. Essas porra. Se bem que não é os carinha mesmo. Ai, caralho. Aqui eu consigo subir lá de novo. Não vou ficar de boa, mano. Porque parece que eles não estão caindo muito nessa aqui não, cara. Vai, mano. Recupera aí, fi. Aqui. Crição de inimigos foram desentendidos. Ainda não foi desentendido. e aí o deles ali é merda mano e aí 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 Puta merda mano caralho bagulho tirou muito life mano E aí 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 Que raiva velho E aí 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 bom vamos lá né continuar tentando essa bagaça é bom da última vez quase passei aqui não fiquei nenhuma vez aqui em cima mas aqui é bom cara até um certo ponto ficar aqui um pouquinho pois eu saio eu vou tomar cuidado com as pedras essas pedras que ele joga ela explode mano aí é hit que o velho tem nem choro e agora esse com aqui embaixo me trouxa tá ligado e aí e aí e aí e aí fica parado velho e aí eu não acredito que eu tava muito perto de passar e morri com um hit kill lá que eu nem sabia que dá uma hit kill velho maior raiva e aí eu não joga logo essa bagaça aqui um tempinho que aqui até que ajuda bastante as vezes e um sobe tá ligado Vamos lá. Peguei a granadeira também, galera. Mas ela não tem ajudado muito não, mano. Muito fraquinha. Até que tô conseguindo avançar aqui, mano. Só ficando aqui, mas não vou contar muito com isso, não. Daqui a pouco acontece alguma merda. Um pelo menos indo assim já ajuda bastante, cara. Aí. Ai, caralho. Ué, os caras não tão subindo aqui, cara? Que estranho. É, tá indo aqui, hein, mano. Tá indo. Tá estranho, mas tá indo. Oxe, vai ficar panguando aí, mano. Vou te matar então, hein. Vai, quieto, finaliza. Ó, deixa comigo então. Ai, a pedra. É, os outros acho que não vão sair dali de dentro, galera. Então... Tem que descer, né? Tá indo. Tem que descer, né? Opa, vou botar errado. Opa, vou botar errado. O bagulho, mano. Mano, que mancada. Mano, vocês não vão voltar à vida, né? Mas, por precaução... Acabou as munições. Não, mano. Não, mano. Ai, caramba. Sorte que, sei lá, não pegou. Ai, meu Deus, velho. Vai, quieto. Só faltar um, meu Deus. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Nossa, mano, não acredito. Caraca, demorei, mas consegui. Valeu, quieto. Você ajudou pra caramba. Mesmo sem a sua sniper foda. Quieto. Ah, que da hora, velho. Valeu, quieto. Meu Deus. Caramba, galera. Difícil pra caralho essa missão, hein? Meu Deus. Acho que enfrentar a quieto só na sniper ainda foi mais difícil. Mas... Rapaz... O maluco imobilizado ali. Depois a gente extrai uns malucos aí. A maioria morreu, né? Vamos, velho. A cabernergia e o... Sei lá. Perco o save aqui. Rapaz... Foi foda, hein, galera? O suporte do helicóptero chegou. Onde é você não, tio? Sim, boss. Ah, tá. Extraction arrived at Mother Base. Incluído. Missão completa. Isso aí aí é por isso que você é o melhor, boss. O único e único. Aí, S, mano. Nossa, 734 mil. Nas missões mais difíceis, tô tirando S e eu nem sei como, tá ligado? Ainda bem, né, mano? Caraca, velho. Foi muito difícil, mano. Ó, quase uma hora de gravação também aqui. Isso é louco. Mas da quieto foi mais tenso. Bom, nós conseguimos, né, galera? Vamos ver se vai ter alguma coisa pra nós. Scalface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turned the knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place five years ago, in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite. To prevent detonation. You mean... Scalface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like Hawken's small arms to militias. Indeed, he plans to avoid detection or exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium and weaponize it, loaded onto all-terrain bipedal machines. They ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Scalface owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere, deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes, another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. If fail-safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses. Regardless of who owns it, or their intent to use it. Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers... become powerless. Bom, vamos ver, né, cara? Que eu acho que essa missão 43, a próxima, que vai mudar muito a coisa no jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, mano. Vish, vish, sei louco, sei louco, mano. We need to stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain. Meaning, a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. The parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female, and preventing copulation. You must cultivate more. Thanks to Code Talker, We've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic. But everyone who survived has been released from the quarantine platform. Skull Face will pay for this. Again, with a truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Metallic Archaea. Tsuhilanthropus. Tsuhilanthropus. Where is it? What? We have to know before his plan is complete. Tsuhilanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon. East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life, as countries without nuclear arsenals line up for what Skull Face is selling. Nuclear weapons proliferate overnight. And on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skull Face is the world's greatest threat. And Zeroes. The pieces are in place. All there remains is to unveil Tsuhilanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Ok, B-Zero. Tsuhilanthropus is beyond the Soviet base camp. In a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. It wasn't designed to accommodate a human pilot. No! 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 Wait! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bom, então nada de novo, né, cara? Mas a próxima missão vai ser cabulosa, hein? Se bem que eu acho que ela nem está aqui, né, cara? Que merda é essa, tá ligado? Bom, enfim, eu vou ver aqui o que precisa, deixa eu ver se abrir alguma sidewops importante, hein? Bom, nada, 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 né, cara? Bom, eu vou ver o que precisa fazer aqui, galera, pra gente liberar a próxima missão. E vejo vocês lá, então. Beleza? Falou! Falou!